Música 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 Galera a gente ta aqui No quarto do hospital Vitória Aguardando o doutor que vai começar A indução Porque o Rafael ta muito pesadão Hoje fez 40 semanas Ele ta com Quase 400 Aí eles falaram que é muito arriscado Como a gente vai tentar o normal A gente né Eu e você né Aqui ta um sorinho É sorinho como medicação Antibióticos É por causa do estreptos Mas aí a gente vai Vai aguardar aí Vamos ver como é que vai ser Agora que horas? É uma experiência diferente do Gabriel né Agora 7 horas da noite Isso 7 horas E a gente vai colocar o primeiro comprimido Pra iniciar a indução com o parto Não é? Mas se não vão lá É Bora lá hein Vai dar tudo certo né Já deu Já é 9 horas da noite Já tem 2 horas que eu coloquei o comprimido Ainda não to sentindo nada Aí veio o primeiro cardiotoco Pra ver Como que ta o coraçãozinho dele O batimento A enfermeira explicou que ta bom Que é essa frequência dele Que é alta O coraçãozinho dele bate mais forte que o nosso né E é isso É só aguardar O próximo comprimido é 1 hora da manhã É Eu vou tentar descansar A dormir Porque na hora que começar Esse pau dele Então bora Bora esperar Tem que descansar Pra quando começar o trabalho de parto né É No dia seguinte Por volta das 8 da manhã A mamãe já começou a sentir As primeiras contrações E eles pediram pra nos preparar Tomar café Banho Que as 9 horas Desceríamos para o centro obstétrico Pra iniciar o trabalho de parto Porque foi uma evolução boa Durante a madrugada E eles iam colocar a ocitocina Pra regular as contrações Nesse momento A mamãe já tava com Quase 5 de dilatação Galera Seguimos aqui aguardando Aqui ó Hoje o dia ta nublado A gente fica aqui Amanda foi tomar banho Nesse momento A ansiedade tava a mil Aguardando a chegada Do nosso Rafinha Desse grande dia As dores da mamãe Começaram a ficar cada vez mais intensas E as contrações Começaram a vir Com uma frequência maior Do que antes Mesmo sem colocar a ocitocina A única coisa que o papai Podia fazer Era ajudar e apoiar a mamãe A cada contração que vinha Quando colocaram finalmente a ocitocina Fomos para o chuveiro Pra ver se aliviavam as dores Que ficavam cada mês mais frequentes E sem intervalos Daí o papai viu que tinha alguma coisa estranha E resolveu pedir socorro Para as enfermeiras Enquanto a mamãe seguia firme e forte Como uma guerreira Lutando para trazer você ao mundo De uma forma surpreendente Ali mesmo na sala de pré-parto Como não tínhamos planejado Ou imaginado Com muita emoção Uma emoção tão grande Impossível de registrar Foram momentos tensos De dor Alegria Onde a mamãe foi muito forte Muito guerreira E lutou muito Para trazer você ao mundo Nesse momento O papai clamou muito a Deus E entregou a sua vida Na mão de Deus E Às 10h30 da manhã Você nasceu E Deus trouxe você ao mundo De uma forma muito rápida E intensa E nós só temos a agradecer Por ele ter dado força Para a mamãe Ter dado força Para o papai E ter usado a mão Das enfermeiras A enfermeira Nárquita Que conduziu tudo Da melhor forma possível Só gratidão a Deus Por ter abençoado Esse parto Oh filho Oh filho Oh meu lindão Oh papai está aqui Filho O papai está aqui Depois disso A mamãe foi levada Para o centro cirúrgico E eu e o Rafinha Fomos juntos Para acompanhar a mamãe E ele ficou todo o tempo Depois com a mamãe Até subir para o quarto E por lá a gente Fez a pesagem dele E o peso dele Foi surpreendente E vocês vão ver aí Meu pai do céu Pelo menos você está maquiado Que doideira Meu Deus Não recomendo Depois da pesagem Foi a vez de carimbar O pezinho No braço do papai Foi um momento Foi um momento Muito inesquecível E emocionante E a mamãe Que registrou tudo Para vocês verem Como ela já estava melhor Depois desse sufoco Que foi o parto Ela já estava Se sentindo bem melhor E aí o Rafinha Logo foi para os braços dela E não queria outro colo E é tão bom Sentir o cheirinho E aquele aconchego Próximo A gente ficou babando Perto dele Foi uma sensação Muito gostosa De alívio De carinho E de estar ali Com nossos filhos No braço A gente tem muito A agradecer a Deus Por isso E a gente fica refletindo Que um outro filho Ele não divide o nosso amor Ele multiplica E você Rafa Veio para multiplicar Com certeza O nosso amor A gente aprendeu Que filhos São heranças do Senhor E que a gente Que Deus enviou Para a gente Aprender a cuidar Mas quem acaba Ensinando a gente São vocês Que ensinam Que verdadeiramente É o amor Como é verdadeiramente Amar alguém Além de nós mesmos E a nossa ficha Só cai Quando eles estão Nos nossos braços É a melhor sensação Do mundo A gente É muito grato A Deus Por esse momento É muito grato É muito grato É muito grato Música Depois que a mamãe subiu o quarto, ele foi pro berçário pra tomar o banhinho, o primeiro banho, né, e o papai ficou acompanhando pelo vidro. Por aqui não dava pra ver muito, porque foi longe, né, mas eu consegui acompanhar ele aqui pelo vidro logo no bercinho. E a enfermeira também pegou ele, elas foram super carinhosas, essa enfermeira é a Cris, né, ela foi bem bacana com a gente. E a gente só tem a agradecer pela equipe carinhosa que tiveram tanto amor com a gente, palavras de conforto e carinho que a gente jamais vai esquecer. Música 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 Nada saiu como planejamos ou idealizamos e tudo aconteceu diferente, mas Deus mostra pra gente que é o nosso pai, né, e que rege as nossas vidas. Música 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 coisas né mas Deus estava no controle de tudo e graças a Deus ele não engoliu o mecônio, o cordão enroscou no pescoço e Deus usou a enfermeira para desenrolar e teve calma, sabedoria também e foi um quarto super rápido, totalmente diferente do que a gente tinha imaginado ou pensado e a gente só tem a agradecer pela vida do nosso filho, pela mamãe que teve força e se recuperou, então a gente só tem gratidão, a gente vai continuar mostrando um pouquinho para vocês até a nossa saída da maternidade aí galera continua assistindo ah galera e para quem romantiza a amamentação ela não é nada fácil e a mamãe segue aqui lutando firme e forte e com fé em Deus ela vai ter força e vai conseguir até o fim, a gente está na torcida e apoiando em tudo que for preciso e esse foi o momento que a gente mais esperava galera, o Gabriel conheceu o irmãozinho dele, a gente ficou com uma expectativa muito grande e foi melhor do que a gente imaginava, ele sente um pouco de ciúmes, ainda está sentindo um pouco de ciúmes, porque é difícil para a gente lidar com os nossos sentimentos, imagina para um bebê mas graças a Deus ele tem aceitado e a gente ficou muito feliz com esse encontro e que eles sejam amigos pela vida inteira né eita filho é uma racinha ele é lindo é você gostou? é dá um beijo nele dá um beijo dá um beijo ele é lindo filho é você quer pegar ele? eu dei um beijo e um abraço e um beijo da mamãe eu estava com saudade olha que graça você quer, sinta ali no sofazinho com um porém que coisa linda que coisa linda que coisa linda sinta lá no sofazinho perdoa a gente com a reação dele pós olha que lindo filho olha que lindo filho cadê o beijinho dele? ai meu Deus Eita aqui ele está chorando ó ele trouxe um presente para você e a tia enfermeira deu para você um bombomzinho ó a enfermeira Cíntia ela é muito legal fala obrigado quer comer manda um beijo para ela fala obrigado o que que é isso filho o que ele trouxe para você o que que é isso que da hora sabe quem é esse o José comilão você aperta a barriguinha dele ele fala eita eita filho igual do desenho você gostou abro você gostou você gostou vamos abrir eu vou abrir e aí 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 você gostou agradeço irmãozinho fala obrigado irmão e aí 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 E por aqui também, dessa vez a mamãe acompanhou o teste do pezinho. Confesso que é um sofrimento ver ele furando o pezinho e chorando, mas é um mal necessário para a gente escanear e ver se está tudo bem com ele, então é muito importante. E a chupeta que levamos não estava dando muito certo, então a enfermeira sugeriu essa chupeta que elas fazem com a luva e acalmou bastante ele. Ela foi super carinhosa e conseguiu, ele fez o exame e ele acabou dormindo, até no final do exame ele dormiu. Então ele ficou bem tranquilão. A dor só foi no furinho do pé, mas depois passou e ele acalmou. É galera, chegou a hora de irmos embora. Muito obrigado por todas as mensagens de carinho e afeto que recebemos nesses dias. Estamos muito felizes. Agradecer a todos que nos ajudaram. Muito obrigado de coração. E a gente quer deixar registrado também nosso agradecimento à enfermeira Cíntia, que foi extremamente carinhosa com a gente. Até mesmo depois da nossa saída do hospital, ela mandou mensagem, se preocupou, deu todo apoio e orientação para a gente e a gente vê que essas pessoas que trabalham com amor estão na profissão certa de cuidar, de ajudar e a gente quer só agradecer e que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. A equipe de enfermagem muito boa do Hospital Vitória, a gente deixa nosso muito obrigado por todo o carinho e respeito para com a gente. A gente ficou muito feliz de ter sido bem recebido aí. Obrigadão, viu Cíntia? Obrigado a ele. Oi pessoal, estou indo embora para a minha casa. E continua acompanhando a gente aí nas redes sociais que a gente vai postar bastante fotinho e tirar bastante foto dele também. Nossa, muito obrigado. Deus abençoe a cada um de vocês. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto